Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E a Fiocruz inicia a entrega de vacinas produzidas no Brasil. Os detalhes com a Nani Cox. A Fundação Oswaldo Cruz vai entregar amanhã o primeiro lote de vacinas produzidas pelo laboratório após a parceria com a farmacêutica AstraZeneca e com a Universidade de Oxford. Meio milhão de doses serão encaminhadas para distribuição pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização. Na sexta-feira, a Fiocruz deve enviar mais 580 mil doses. A previsão é entregar 3,8 milhões de vacinas em março. Com o registro definitivo junto à Anvisa, a expectativa é chegar até o final do mês com uma produção de cerca de um milhão de doses por dia. O vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, ressaltou o desempenho do imunizante produzido pela Fundação. A gente tem aí com uma dose uma alta proteção. Então, se a gente for dizer, olha, vacinou mais de uma outra vacina, eu prefiro pensar em pessoas protegidas. Em termos de pessoas protegidas, eu acho que essa vacina está fazendo um excelente trabalho, porque ela já com uma dose já protege, você consegue vacinar, como eu falei, muitas pessoas no primeiro momento e essas pessoas já estão com um nível de proteção muito alto. Ontem, o governo de São Paulo anunciou o início da vacinação de pessoas com 70 e 71 anos para o dia 29 de março. 600 mil idosos devem ser contemplados nesta etapa da campanha. Na próxima segunda-feira, idosos de 72 a 74 anos receberão a primeira dose da vacina em todo o estado. A expectativa do governo é imunizar 730 mil pessoas desta faixa etária.